Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseareas.com.br No dia de hoje, domingão, dia 28 de novembro de 2021 eu venho aqui pra te falar quais são as melhores promoções de Black Friday de pacotes de viagem, principalmente na Herb, que estão rolando com preço legal Eu fiz um vídeo mais cedo sobre a Herb Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre pacote de viagem porque é o melhor que está rolando agora na Black Friday Eu acho muito mais interessante você comprar um pacote de viagem do que comprar uma passagem aérea nesse momento Não sou patrocinado por ninguém, quem me dera, tá? Então, assim, tudo que eu estou falando aqui são experiências próprias que eu já vivi com a companhia, com os pacotes de viagem e muito mais Fica comigo nesse vídeo, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos que você está habituado às vezes a ver Então vai ser interessante você dar uma olhada Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagisels.com.br ainda, se inscreva agora Todos os dias eu estou aqui dando o meu melhor passando o plantão da Black Friday pra, claro, você pagar muito mais barato Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre esses pacotes que estão em promoção Falei mais cedo sobre alguns, vou te falar mais alguns agora Então a gente tem o pacote aí Porto Seguro ao Inclusive, valendo a pena demais R$ 699,00 Temos o pacote Orlando por R$ 1.199,00 Também bem legal Temos o pacote Punta Cana por R$ 1.699,00 Que é o meu favorito, já falei várias vezes E por último o pacote Beto Carreiro por R$ 399,00 Todos esses pacotes estão em promoção de Black Friday E é a melhor Black Friday que está rolando nesse momento Pelo menos de viagens, tá? A gente vai entrar também no site da CVC CVC também eu indico, tá? Apesar de não ser a melhor empresa do mundo Muita gente já teve problemas Eu já tive problemas, mas dá pra resolver, tá? Aqui na CVC a gente tem outros pacotes Que estão bem legais, na verdade Você pode dar uma pesquisada Recomendo que você olhe todos os lugares, tá? Que você pode olhar pra não ter problema A gente vai entrar também no Submarino Viagens, tá? Submarino Viagens também é uma empresa Que eu sempre recomendei aqui Também não é a melhor do mundo Mas é uma empresa que vale a pena Você dá uma olhada, tá? Quando o assunto é comprar Principalmente pacotes de viagem também Que eu acho que vale a pena Nenhum dessas ofertas aqui Que o pessoal fala que é 70% de desconto 50% é real, tá? Até mesmo a Hub Não é esse descontão todo Que todo mundo imagina, tá? Então assim Realmente tá rolando descontinho aqui Mas não é nada demais Esse pacote Orlando, por exemplo Tava na faixa de R$1.500 R$1.500 Algumas semanas atrás, tá? Eles estão falando que é 40% Mas não chega a ser isso tudo, tá bom? Agora já, por exemplo De Punta Cana Chega a ser quase 40% mesmo Então é muito relativo Toma cuidado E não vai acreditando Em todas as coisas que você olha, tá? Então assim Você tem que de fato procurar Analisar Mas eu sempre gostei De comprar pacote de viagem Não é de hoje, tá? Eu acho uma coisa muito mais segura Principalmente se você vai viajar Para o exterior Se você vai viajar para o exterior É muito complicado Fazer todo esse processo manualmente, né? Então a questão do pacote de viagem Eu acho que ela ajuda Muita gente A ter uma facilidade maior, né? Um ponto de entrada maior Para comprar pacote de viagem Pacote de viagem Está sendo mais interessante comprar Do que comprar passagens aéreas no momento Então é por isso que eu estou reforçando Nesse último dia de Black Friday Basicamente A você comprar pacotes E não passagens aéreas Tá bom? E claro Minha dica final É que você tome cuidado Com pessoas que vendem pacotes de viagem Na internet Pessoas que você nunca viu na vida E não compra de lugares Que você desconhece, tá? A gente também tem a Zarpo Super não presta, viu? A gente também tem a Zarpo aí Que é Que vende pacotes de viagem também Que eu gosto muito, tá? Os preços não são os melhores Tá? Mas Realmente Tem algumas promoções Que valem a pena Então assim A opção de você comprar Pacote de viagem Tem uns montes na internet Eu, sinceramente Eu compro muito da Hub Que é algo que tem o melhor preço A melhor condição Pra você comprar Se você quer Comprar pacote de viagem barato Minha recomendação mesmo É a Hub Todos os links estão aí Pessoal Separei tudo bonitinho Pra vocês Mas cheguei Quais são as melhores promoções Eu espero que o produto Serve pra você Eu acho que a intenção Desse canal Quando eu fiz esse canal E porque eu continuo Esse trabalho É É porque eu quero Que você viaje De uma forma mais simples De uma forma mais fácil Tá? Porque antigamente Era muito difícil Achar esse tipo de pacote Recomendações de viagem Na internet É Por isso que eu faço esse canal Gosto muito do meu trabalho É Queria agradecer a todo mundo Que tem um carinho É Forte comigo Tem muita gente Que me manda mensagem Todo dia Basicamente E eu tô muito feliz Em fazer esse trabalho aqui Na Black Friday Eu acho que o O plantão da Black Friday É uma das coisas mais importantes Né? Pra mim Pro canal Acho que pra vocês também É Infelizmente a gente não teve Muitas coisas esse ano É Eu acho que também Teve esse problema Da Da epidemia Né? Que já tem dois anos Que tá todo mundo Meio que parado Mas as coisas Tendem a melhorar Tendem a mudar É Eu acho que o Mais importante de tudo É a gente fazer o nosso melhor Né? Então por isso que Eu acho importante Né? A gente Dar mais incentivo Também nessa parte Eu já falei sobre isso Mas a gente incentivar Essa parte de viagens Também Ela é muito importante Né? Então a gente comprando Pacotes de viagens Tendência sempre É melhorar E ficar cada vez mais barato Eu queria fazer um elogio Também Pra Hub Tá? Não é a melhor empresa Do mundo Como eu falei Ela não me patrocina Mas foi a que fez a melhor promoção Do Black Friday De todas as companhias aéreas Viagens e tudo mais Foi a que colocou mais sangue Aí, tá? Tá? Pra fazer A Hub A Hub ainda tem muitos problemas Mas Foi a que se portou Melhor assim Na Black Friday Então eu indico a Hub Principalmente Nesse momento atual Tá bom? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha curtido Os meus vídeos Espero que tenha te ajudado Nesses dias Né? Sexta, sábado e domingo Foi um dia Interessante Pra comprar Algumas coisas Tá? E eu vou ficando por aqui Um forte abraço Meu muito obrigado A gente se vê amanhã Tchau, tchau